Sandra Bullock, uma das atrizes mais talentosas e carismáticas de Hollywood, recentemente sofreu uma perda devastadora. Seu parceiro, Brian Randall, faleceu após uma batalha silenciosa contra ela. A dor é palpável. Mas nesta quinta-feira, Sandra foi vista pela primeira vez após a tragédia. Acompanhada de sua filha, Laila, e um guarda-costas, a atriz mostrou-se forte, mesmo diante da diversidade. Caminhando pelas ruas de Los Angeles, Sandra demonstrou todo o amor e carinho por sua filha, beijando eternamente. A estrela, sempre discreta em sua vida pessoal, manteve seu relacionamento com Brian em sigilo, mas em raras ocasiões, referiu-se a ele como o amor de sua vida. A decisão de não se casar, segundo ela, não diminuiu em nada o comprometimento e a dedicação que ambos tinham um pelo outro. A vida, por vezes, nos apresenta desafios inimagináveis. E neste momento de luto, Sandra busca refúgio no amor de seus filhos, mostrando, mais uma vez, sua resiliência e força.